Senhoras e senhores, como vocês estão? Já viram o pedido de namoro do Ricardinho com a... Com a... Fala a minha... Com a Ana Júlia? É, se não viu, vai ver. Não vou dar spoiler, vou dar a chance de você assistir isso do seu jeitinho. Mas agora, pelo visto, o Pablo já ficou sem a Ana Júlia. Mas agora o esquilo ficou sem a Giovanna Borges? Bora assistir essa lenda! O que é isso? Vamos animar a turma, vocês estão muito mortos. Do nada! FGK. Pedroski. Ó, rapaziada, a gente está na casa do Pablo, vocês estão muito mortos, sem nada para fazer. Hoje é sexta-feira e eu quero curtição, eu sou jovem ainda. Então curte! Aproveita e cai de boca aí no Pablo armado, esquilo. Ou você é muito criança ou você é muito velha. Vamos ser honestos, Giovanna Borges é a cara do esquilo, cara. Ela é muito bonita. O esquilo ganhou na mega-sena aí, hein, cara? Ai, ai... Ó, do jeitinho que ele pediu adeus! Loirinha, bocudinha, branquelinha... Tá soltando... Tá estourando champanhe, né, esquilo? Só aqui, ó! Psssss... Estourando champanhe em casa, estourando champanhe em todo lugar. Pra comemorar, né? Pô, tanto tempo encalhado! Já te talariquei, depois e agora... Então a gente está feliz, né, o menino? É, tem que ir sem, né? 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 É sério, gente, vamos animar! Ha, ha! Depois ele fala que não tá pegando, não tá pegando, é minha pomba! Ha, ha! Ah, Rodrigo, vai, Luz! Bom, vamos... Nossa, eu já sei, já sei uma música da hora pra você colocar. Hmm... Barulho de chuva. Não, não, não! Nossa! Não, 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 vamos animar vocês! Ah, é o típico do Pablo, já virando a bundinha pra Ana Júlia fe... Ah! Eu sabia que tu era um beta, cara! Cara, é de graça, mano, vamos... Eu odeio meus amigos Eu odeio Tá bom Você quer que eu vá embora? Eu quero Você quer que eu vá embora? Você quer que eu vá embora? Não Beija vocês Beija vocês Eu já falei que vai ficar comigo Por sim Eu vou deixar aqui Ele vai me jogar bola amanhã Vai ficar com a gente É que ele tá me devendo uma chave Tá, vai, vamos animar Vai, vamos, levanta Vamos, vamos Vamos Animar o que, meu bom? Não, mano, tem quatro pessoas aqui Vamos Vamos fazer uma resenha, pai Uma resenha, alguma coisa animada O Papa tá louco, por isso que ele não quer gravar Dá pra ver na cara dele Por isso que ele não falou assim Eu vou gravar um vídeo aqui, o Papa Eu não aceito isso Certa 3, 2, 1 Nós vamos estar em uma condição máxima Vamos lá, 3, 2, 1 Ei, chama Chama Papapapo Brasil Isso tá fácil Deixa a geladeira aberta Que vergonha Vai, vai Vai Olha o passinho Vergonha Que isso Não, agora é o passinho dos meninos, vai Segura aqui Passinho dos moleque, vem Eu tava durmindo, ela me acordou Nossa senhora Cadê a música? Meu Deus do céu Você não tem vergonha, né? Exatamente De reproduzir um vídeo desse Vixe, bem na hora saiu Nossa senhora Pabllo, que isso foi assim? Tá me sufocando o bagulho aqui, mãe Que é bandido Vai, Corinthians Hoje tem Corinthians Tchau Ai, ai, meu Deus do céu Pai, vai Passinho Pai Não, não, não Confia, confia Não, confia Não, confia Pai Ixi, Maria Eu briguei cá de casa Vai Como é que é que é o som? Ah, não, Giovana Ah, não, Giovana Não sei nem o que falar Sinceramente Amigo do céu Que vergonha Negra, não tá ajudando Olha isso, é mesmo Nossa, gente, para, tá horrível Tá horrível, tá feio Tá feio Eita, encoxadinha da porra Eita, esquilo, sapado Tá louco, mano Olha o seu tweet, você tá gravando Sabe o que você tá fazendo, Pabllo? Não é, gente, é assim Aqui, ó Chama O pai tá dançarino demais, pai Cadê agora o passinho de vocês? Olha, eu já falo uma coisa engraçada Vai Olha o jeito que é o tatar Já tá maluca, já Aí pega aqui, ó Aí a gente fica assim, ó Vai, treme de dia até o chão Ai, meu Deus, tá focado Vai Vai 1, 2, 3, 1 Eu não vou passar de novo Vai, vai Eu não vou passar de novo Vai Tá vendo? Só mulher Vai Vai logo Vai logo Vai você, então A cara dele tá louco, Chá O que que é isso aqui, Pabllo Neves? O que é? Que nem a gente falou Pabllo Neves na mesma hora Você viu? Faz o seguinte, bota uma música lá vocês duas rapidão Escolha uma música lá, um mega funk, legal Lá, véi Agora A gente tá aqui nessa festa Bora, ó Vamos dar um assalto pra as piscinas? 5 minutos já de sense pra ele dançando Parabéns Só que Eu quero fazer um teste Você ouviu isso? Eita Qual foi? Qual foi, gente? A gente tá aqui, o homem tá aqui Conversa Ei Tá Mas é o seguinte Eu quero fazer um teste com a Giovanna Sabe que eu tô meio afim dela, né? Vou fazer um teste com ela Vamos testar a fidelidade dela Ver se ela realmente gosta de mim E Eu quero que você faça esse teste Tá louco Não Eu tenho mulher, rapaz Não, não, eu Depois eu converso Tá, depois eu me dou com a Ana Júlia Relaxa Eu tenho mulher Relaxa, fica cegado Já chama a Alicante agora Tá Ana Júlia Calma lá, calma lá Coloca aqui Aqui Calma, calma, calma Eu quero fazer um teste com a Giovanna Que teste? Um teste de fidelidade Olha Olha É a cara do Ricardinho Ela se combina tanto Não combina Que pena, Ana Júlia Que você não é decidida E não sabe o que que é E eu vou ter que usar o seu namorado, tá? Como assim sua namorada? Eu quero fazer um teste com ela Tipo assim Ver Tipo Se ela realmente gosta de mim Se ela é Não é interesseira Entendeu? Porque Porque ele é o único homem que tem aqui Entendeu? Esse teste já tá funcionando já, hein? Vou pôr aquele cozinho lá Você pega aqui, ó Tá, vem pra cá, Ana Júlia Tá A missão é A gente vai ter que deixar Pabllo Pabllo Ixi, Maria Ixi, Maria É Você bebeu ou não, né? Não bebeu, né? Ela também não Eu vi não? É, eu não bebi também Então o Pabllo não sei porque Ele é cheio daqueles homens lá Que quer beber Eu não bebo Enfim O que que deram pra Jovanna? Ela tá meio doida Não sei Eu tô mandado aqui não, né? Tá E você entendeu Confia Vem aqui, JJ Ai, JJ Vem aqui, agora eu vou conversar com você Tô sem nada Você não tá no chão, Rupardo Nada Eu só queria dormir Vai beijar ou não vai? Ai, Kalit Você tá todo doidinho Tá doidinho Aparecendo a doidinha Ai, ai, ai Nossa senhora Eu já senti a química Eu já senti a química O esquilo achou a mulher dele Vai durar? Não sei Mas foi a única que eu senti Química com o esquilo Aquela Paulinha Que eu ganhei dele Você viu que não tem nem sequência de vídeo Bateu nada os dois A Stephanie Fingiram que era Casal fake Só pra visualização na internet Nunca nem beijou Mas essa menina Eu senti que é de verdade Posso ter errado? Posso! Mas eu senti Doidinho Já vou posicionar a câmera aqui Vou chamei o Pablo aqui já Beleza? Vem aqui, Pablo Essa minha tá muito louca Oi, vou posicionar a câmera aqui, ó Ai, meu Deus Onde coloca essa câmera? Ela não pode ver, mano Relaxa, tá ligado? Obrigado, mas... Mano, eu tô meio com medo, tá, mano? Aí Gente, ó, já deixei a câmera posicionada aqui Tá bem escondida E agora é a hora Boa sorte Nossa O olhinho dos dois tá assim, ó Se ela quiser te beijar, fazer o quê? Ela tá gravando de madrugada De tanto sombra que tava Nossa, mas eu não vou beijar ela não, tá? Nada Tipo assim, ela vai vir Eu vou fazer assim, ó Sai fora, tá louco? Sai fora Já na vida aceitou, tá suave Fechando? Tá Vamos ver Esse casal é real ou é fake agora? Vamos ver Se bate aqui, vem cá Sente uma água Hum, senta aqui, rapidão Sai Não, senta aqui, rapidão Ah Oxe, sai Entendi, sai Não, precisava conversar com você um pouco Pô, tem coca aqui ainda, quer? Nossa, não Deve estar no dia É, cara Deve estar sem gás Ah, não quer Não, não Passo Hum, mas é o seguinte Precisava conversar bem sério com você Explica o que que essa menina Tá fazendo de óculos À noite Nada Tipo assim Suspeito Sabe que a gente é muito amigo, né? Muito Muito Muito, mas tipo assim Eu precisava saber um negócio O lance que você tem com o esquilo R é real? Tipo, você tá gostando dele mesmo? Mentira Não é, né? Mas tipo, gostar, gostar Você tá falando só como é que é? Beleza Tipo assim, você não tem mais sentimentos por ninguém? É meio difícil falar Por isso que eu tô me fazendo muito bem Já foge Já foge Não sabe se tem sentido lindo e por outro Tchau Sabe, eu gostei Aham E teve todo um negócio com gusta, né? Daí eu fico meio que traumatizado, sabe? Sim, sei Mas tipo assim Você nunca pensou em nenhum outro cara? Assim Tipo, sei lá Alguém mais bonito Mais forte Tipo Ah, eu pensei nesses dias Aham Mas eu... Não, mas tipo assim Que convive com você, tá ligado? Convive com mim? É, tipo assim Que tem casa em ponta Por aí Não, tem uns caras aí Entendeu? Mas eu queria só saber Tipo assim Se eu sei o que tá bem Tô ótima com ela Ah Mano Eu não tô muito bem falando Pra falar da verdade Você não tá sentindo bem? Só que você não pode machucar ela, Paulo Porque ela tá muito feliz com você Ah, eu sei Mas eu não tô me sentindo meio bem com ela Por quê? Ah, mano, velho Ah, é Ah, é Ah, que o Pablo É complicado, entendeu? Tá atuando bem Ó, ela tá com essa carizinha, ó Porque ela tá instigada Ela deve tá pensando assim Ah Ah É minha chance de poder Beijar Esse negro maravilhoso Ainda mais eu, assim Ai É a minha chance Mas A sua realidade É o esquilo Esquilo É a sua realidade Beleza? Só pra deixar claro mesmo Não se anima não, menina É A gente tá brigando bastante Talos Mas a Ana não é uma pessoa difícil de lidar mesmo A gente tem que ter um pouco paciência Só que tipo assim Ela veio que me pegou Eu crescendo tipo outra menina Que menina Cara que eu já vi a mão na cara dessa menina Não sei o que você vai ficar Eu acho que você não vai gostar de vir a mão na cara dela Por quê? Minha amiga também? Digamos que é Digamos que é Você tem que pegando sua cara Ficar dizendo em cima de Amiga da sua menina Da sua namorada Não, é que eu não consigo resistir Tá ligado? Tipo assim Quando eu olho, entendeu? Pra ela Tipo assim Sei lá Mas parece que tudo desaparece E Ana, Júlia As coisas que você fala pra ela Você tá novo com a Ana? Não, não Vai Não Amiga fiel Legal, gostei Tá ganhando pontos A pessoa que você não vai gostar de virar a mão na cara Que é sua amiga Sim E é amiga? É É Digamos que é sua amiga E tal Assim, tem olho meio que verde, sabe? Olho verde? É, verde Azul Não sei É claro É, usa calça preta Camiseta rosa Você tá ficando louco? Não tá olhando de mim não, né? Olha que não Pode ficar de boa Tira essa roupa da minha perna Calma aí, ó A gente pode falar Vira um tapa na cara dele Mano Não precisa O esquilo e a Ana Júlia não precisam saber Não precisa saber, palma Você não tem que ver com a sua cara Dando em cima da minha melhor amiga Ô Não Dando em cima da melhor amiga da sua namorada Dando em cima de você Então, mano A menina é a minha melhor amiga E outra Eu tô ficando com o seu amigo Você tá louco? Eu não considero muito meu amigo, não Nunca gostei de conhecer ele Nunca gostei Também meio que da Ana Júlia Eu queria tipo você, sabe? Ele Meu Deus Nós achou Uma pessoa que é fiel ao esquilo Giovana Borges Você é Édolo Puta que pariu Vá pra puta que pariu Você Finalmente encontrando, cara Ergue a mão pro céu E agradeça a Deus Mas, tipo assim Você também não acha Que eu não sou mais bonito que o esquilo? Ah, vá pra puta que pariu Você, ô pá Você parece um nogle Porque é meu amigo Não, não Tá, tá bom A de amigo a gente leva Mas de beleza De tudo Não, eu não acho Você acha No fundo a sua mente Você acha assim Eu tenho certeza Mano, eu coloco minha mão no fogo E não tem Eu coloco fogo no fogo Ó, Paulo Você tá louco, mano? Você tá falando em cima de mim Você tá louco? Você bebeu? O que que é isso? Óbvio que não Ela tá lá na sala com ele agora Eles são os dois lá na sala? É, ué Dançando Então a gente tem tempo Eu vim aqui pra procurar Sai da puta Não, eu vou gravar Com essa cara Eu grito Óbvio que é Olha Eu virou Óbvio que é Óbvio que é É, ué É, ué Calma aí Ela ajuda Bate na pontinha dele Isso, isso Não, não, não Não, não, não Calma, calma Calma, calma Calma, calma Opa, opa Bater beleza Mais porte de arma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Não, não Você não vai falar com esquilo Não vai falar com esquilo Não vai, você não vai Você vai ficar trancado Não, não, não Ana Júlia Não, não, não Calma Fica quieta Fica quieta Fica quieta, boys Essa menina Não tem vergonha Me puxou pra beijar, nega O que? Juro por Deus Pablo Que merda é essa, Pablo? Que eu quero ficar comido, nega Juro pra você Ele falou que você é um falso Que não gosta de você Que nunca foi com sua cara Que você não é amigo Então eu falei que a gente tá ficando Nossa, que eu tô ficando até nervoso Calma Agora a Ana Júlia vai entrar no meio Aí vai dar briga Vai, Ana Júlia Só calma Vai Vai, não, esquilo malvado Ai, esquilo malvado Vá pra puta que te pariu, ô Pablo Pô, de esquilo malvado Ai Ai Gente do céu Ela é muito patinha de cair Você acha mesmo, né? Eu sabia Eu sei Enganei um pouco Na casca do ovo Rapaz, a hora que eu puxei ela Eu fiz assim Obviamente não ia puxar Eu fiz assim, só Não, mas agora que eles estão na sala Dá pra ir Na puxada Que ela virou no giralha, fiado O quê? Nossa, mãe Não, não Você machucou a mão Ele falou que Que prefere eu Do que você Menina do olho verde Que ótimo Eu falei Você tá louco, mano? Rapaz Rapaz Quando o cara tem a lábia, mano Até todo mundo fica Nossa, ligada Eu achei legal Não foi Foi ideia do esquilo Foi ideia do esquilo Não, não Olha aqui Foi ideia do esquilo Ele chegou em mim Eu falei que isso daí Era uma péssima ideia Você é só minha amiga Ó Você é só minha amiga Ah, tô louco Ah, é Ana Júlia aqui Ah, para de ser louca E toma sua câmera, por favor Tá Então explica Era apenas uma trolagem Eu acho que merece o selinho, né? Seu selinho Selinho Se não beijar agora É casal fake Se não beijar agora na boca É casal fake Se não beijar agora na boca Se não dar um beijo agora na boca É casal fake Não sei, sério Eu vi alguma cara do Pablo Eu vi que você tem minha unha, mano Deixa eu dar um beijo pra Sarah Rapaz, pareceu que eu tava no MMA ali, mano Eu tentando vir pra cima de mim Quero vir na boca Só que aí eu falei assim Mano, ela vai arrebentar Eu falei assim Eu vou falar um negócio aqui pra ela sair Eu falei Ixi, tá louco? Você quer me montar em mim? Pode montar Aí ela sai Lá, ele Eu sei que a escopa Na cima dele Você ganhou mil pontos comigo Ah, você ia falar do seu coração Comigo também, Marcos Vamos ser honestos Não foi só com você, não Foi comigo também Então tá, então Esquilo Esquilo Pega aqui sua câmera Porque eu acho que você precisa de uma aumentações Vem cá, na dúzia Pablo já querendo sair fora do vídeo, né? Você é parceiro Você é top Você é top Você é top Cansou de falar Não vem a hora que você vai embora da casa dele Você tenta bater em mim de novo Já, já deu, já Né, Pablo? Já deu Vai, vai Guarda essas bebidas aí Que ninguém tá bebendo nada também É isso Parabéns Não gostou Agora é hora do estro... Ih, tem forcadinha! Não gostou? Não gostou? Não gostou? Não gostou? Não gostou? Não gostou? É um pouquinho? Não Não, não Mas é brincadeira Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ela tem a pele Linha de menino Qual você gosta? Se inscreva no canal do Esquilo Comenta aí o que vocês acharam Desculpa, mas eu não gostei E é isso Beijo